Meus amigos, nós estamos aqui em Cachoeiro de Itapimirim, na comunidade Jacu, distrito de Burarama Estamos aqui reunidos com várias lideranças nesse sábado à tarde E decidimos que nós vamos nos manifestar contra a importação de café no centro da cidade de Cachoeiro Vai ser nessa próxima segunda-feira, depois de amanhã, ali no centro de Cachoeiro Nós convocamos todos os agricultores, as suas famílias, aqueles que trabalham no campo Para que estejam lá, se manifestando contra essa grande injustiça que o Ministério da Agricultura cometeu com as famílias que vivem no campo Com o agricultor familiar, com os produtores de café de todo o país Então temos um recado e um convite Esteja lá conosco, na segunda-feira, às duas horas da tarde, no centro de Cachoeiro E temos um recado para o presidente Michel Temer Importação de café! Não!